E bom rapaziada, eu tô aqui mais uma vez no Car Parking Brasileiro pra gente testar a L200, a viatura aqui da Bahia, mano. Você que mora na Bahia, eu sei que você conhece bem aqui essa viatura aqui da PM, cara. Eu achei ela muito braba, esse daqui é um mod relativamente antigo do Car Parking, se você quiser jogar, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo. E mano, incrível desse mod, mesmo ele sendo antigo, é que ele tem aqui os carros brasileiros, no caso viaturas brasileiras. E a gente vai testar aqui as duas viaturas que tem aqui nesse mod brasileiro do Car Parking. Então vamos comprar ela aqui rapaziada, ela tá com a pintura bugada, mas é só a gente mexer ali nos reflexos que a gente consegue aí tá consertando a pintura dela. Eu não vou baixar o interior aqui pra não bugar mais do que já tá bugado ali dentro, beleza? Então, vindo aqui, se eu não me engano, é só eu abaixar isso daqui. Não, não é essa a opção. Então eu tenho que, é, eu tenho que deixar branco aqui e agora sim eu posso tá abaixando aqui se eu quiser. Mano, eu vou deixar aqui no estilo que eu gosto de deixar, né, meus carros. Então eu vou deixar aqui, ó, mais, ó, a cor já ficou, nossa, mano, agora sim ficou perfeita. Olha só, mano, essa viatura aqui da Bahia, cara, incrível. Eu achei lá muito bonita, só não é mais bonita aqui que a PM aqui do Rio, né, mano? Eu sou carioca e eu acho aqui a polícia militar, né, o carro aqui da polícia militar muito bonito. Só que esse daqui também é incrível, cara. É bem bonito aí, cara, bem grande, né? E, mano, vamos ver aqui se dá pra gente fazer alguma custom, né, não dá pra colocar nenhum adesivo, né? Mas vamos passar aqui pro lado. Aerofólio, bem difícil aí encaixar algum, né? Fica todo bugado aqui atrás. Já que é um mod, né, que é um mod visual, rapaziada. Normalmente os mods aqui do Car Parking é tudo visual mesmo. É a bandeira. É, tem como colocar a bandeira aqui, né? Só que não tem bandeira de estado, só tem a bandeira aqui do Brasil. Vou tá colocando assim mesmo, ó, bandeirinha do Brasil ali. Ficou bacana. E trocar a roda? Olha, tem como a gente trocar a roda, mano? Só não sei qual roda eu vou combinar, né? Com esse carro aqui de polícia. Talvez essa... Nossa, essa daqui ficou muito feia. Eu achei que ia combinar, mas não, mano. Ficou horrível. Deixa eu só salvar aqui o tamanho. Ó. Cara, vai ser difícil uma roda bacana aqui pra ela, hein? Vamos ver. Essa daqui. Olha, essa daqui eu achei que ficou bonita. Só dá uma ajeitada aqui na cor dela. Vou deixar aqui. Aqui. No padrão que eu gosto de deixar, né? Perfeito, mano. Eu acho que é isso. E essa sirene aqui bem louca, né? Eu queria que estivesse aí no Car Parking de forma oficial. Olha só. E uma coisa bem interessante é que se eu mexer aqui no surfilme do carro, né? Ele também muda aqui o farol. Então, ó. É... A cor do farol também muda. Então, cara. Se eu quiser deixar aqui o carro com o surfilme todo black aqui, ó. Também vai mudar aqui a lanterna traseira. E o farol dele ali, ó. Fica totalmente escuro, mano. Só que eu não vou deixar tão escuro assim, não. Eu acho que... Ah, sim. Tá legal, né? Deixa aqui um pouquinho claro. Até na metade aqui tá legal. Perfeito. É... Tem como a gente mexer aqui no motor, né? Então, vou colocar aqui um V12 na viatura. Vou colocar aqui triple turbo. E tudo aqui que dá... A gente coloca, né, rapaziada? Bom, perfeito. Eu acho que é isso. Ficamos aqui com 925 HP. E aproveitando que a gente está numa versão antiga do Car Parking Multiplayer. Essa versão aqui tem basicamente um ano, ou quase isso. A gente tem bastante coisa de diferente aqui no mapa, né? Então, vamos estar explorando isso, né? Eu tô aqui no deserto. E, galera, uma coisa que você já consegue perceber que não tem aqui no deserto é a expansão, né? Que, no caso, a gente vai ter a represa, vai ter todas aquelas curvas aqui do deserto. Mano, não tem isso daqui nessa versão. Nessa época, a gente ainda não tinha recebido esta expansão, mano. Então, vamos aqui, ó. O deserto aqui, nessa época, mano, não tinha nada. Era o lugar mais liso do jogo. É que não travava de jeito nenhum, né? Porque, basicamente, só tem essa reta aqui no deserto. Hoje em dia, a gente tem aquela expansão que deixa o deserto gigantesco. Só que aqui, mano, não tem nada. E, infelizmente, não tem como ligar essa sirene aqui, né? Cara, eu queria ligar essa sirene aqui. Eu acho que seria da... Eita, mano, eu bati na placa. Beleza. Eu queria ligar essa sirene aqui dela, mano. Inclusive, eu gostaria que o Car Parking, né? Trouxesse aí novas sirenes pra dentro do jogo, mano. Porque a gente só tem aquela lá que é muito padrão, velho. Você vai colocar aquela sirene em um carro... Basicamente, um SUV ou uma picape igual essa daqui. A sirene fica pequena, mano. Tem que ser uma sirene grande assim, ó. Que combine com o carro, velho. Espero que um dia isso chegue ao jogo. E se a gente ir prosseguindo aqui na loja, né? Passando os carros, a gente vai estar se deparando aí com a outra viatura que é a Blazer, mano. Olha só essa Blazer aqui com ferragem aqui na frente, né? A sirene aí também. Bem diferente do que a gente tem aí no jogo oficial, né? Cara, gostaria muito de que chegasse também essas ferragens aqui, né? Porque às vezes a gente quer fazer um carro da polícia e não tem muitas opções, cara. E, cara, seria incrível, né? Se chegasse aí, cara, mais modificações dentro do Car Park, né? E esses mods aqui faz a gente imaginar como seria isso de fato dentro do jogo. Enfim, vamos estar comprando aqui a Blazer. Essa viatura aqui, mano, é do Ceará. Ela é, sim, mano, é do Ceará. Vou estar entrando aqui com vocês, né? Tem hora que o mod aqui dá umas travadinhas e tal. Não vou baixar o interior. Não recomendo que vocês baixem também. Então, vindo aqui, é só a gente deixar a cor da pintura aqui, né? Branca, que a gente vai conseguir aí ver que é a PM do Ceará, mano. Eu tive que pesquisar que eu não sabia que isso daqui era a Polícia Militar do Ceará, mano. Eu achei que era do Exército, mas não. Realmente parece do Exército, né? Mas muito louca, mano. Vamos aqui dar uma ajustada aqui na pintura dela. Vou estar mexendo aqui pra deixar uma cor aí, né? Bem linda, velho. Olha isso, cara. Nossa, mano. Cara, essa viatura aqui tá muito louca, velho. Essa Blazer aqui ficou sensacional. E aqui dá pra gente ver aqui, né? Próximo aqui do retrovisor, que tá escrito, né? Ceará, mano. Só não tá com uma visibilidade tão boa, mas dá pra ver que tá escrito ali Ceará. Enfim, ó. Quem fez o mod foi o Doidinho Mods, né? Inclusive, eu tinha esquecido de falar. O canal dele vai estar aqui na descrição desse vídeo, rapaziada. Mano, tá incrível aqui a viatura. Infelizmente, não tem como a gente colocar adesivos e nem precisa também, né? Porque, cara, o carro tá bonito. Aerofólio fica bugado, né? Bora ver. Isso daqui também fica bugado. Então, o que vai dar pra gente colocar aqui? A bandeira. Só que eu não tenho mais aí moedas pra colocar a bandeira. Acabei gastando as moedas tudo. Então, vamos fazer o seguinte. Só trocar aqui a roda dessa viatura. Apesar dessa roda aqui já tá ficando bem bonita nela, né? Vamos ver se a gente acha uma roda aqui melhor que essa, mano. Eu acho difícil, hein? Talvez aqui pro final a gente ache. Vamos ver essa daqui, ó. Não ficou legal. É, mano. Eu acho que aquela dali já tá bem ok. Essa daqui tá bacana. Ó, essa daqui também ficou louca, rapaziada. Nossa, essa daqui tá massa também. Velho, vai ser difícil achar uma roda aqui pra ela, velho. Bom, rapaziada, já tô aqui com a Blazer na City 1. E, mano, cara, esse carro aqui tá incrível. Sensacional. Gostaria muito aí que viesse de forma oficial aí para dentro do Car Parking. Eu já tinha explorado aqui, no caso, a City 1, né? No vídeo que eu fiz aí do Fiat Uno com escada, né? O Uno de firma. Só que eu queria explorar aqui com vocês, né? A rodovia, né? Porque ela teve uma atualização até que recente, né? Ah, velho, batiga, Blazer. É, só que ela não vai amassar, né? Já que é um carro mod. Então bora aqui, ó, de rolê na rodovia, mano. E você já consegue perceber aqui que ela tá bem diferente do que é hoje em dia. Eu sei que atualizou recentemente, mas antes aqui, né? As ruas... Mano, tipo, tipo, olha isso daqui, velho. Olha só essa estrada flutuando aqui, velho. Não tem nenhum, tipo... Não tem nenhuma coisa segurando. Tem uma coluna segurando essa estrada, velho. Aqui do outro lado também, aquela dali até que tem ali, ó. Vocês estão vendo ali uns pilares segurando. Já essa dali não tem nada, mano. O jogo antigamente era mais sem noção do que é hoje em dia, velho. Cara, aqui, ó. Essa daqui tem uns pilares ali, né? No caso, as colunas, né? Que segura. E aqui, mano, a rodovia era bem diferente, né? Não tem aquele... Aquele trevo que a gente tem hoje em dia, né? Não tem aquela vila de casas que a gente também tem hoje em dia. Eu sei que o jogo não atualiza tanto, né? Mas quando atualiza, muda bastante o mapa. Já aqui, ó. Já vai ter coluna segurando a pista, né? Aquele local lá não tinha, velho. Aqui já tem. Bacana, mano. E detalhes aí, né? Que, pô, deixa o jogo mais bonito essas colunas aqui. Do nada, você vê uma pista flutuando. Não faz nem sentido. Mas, rapaziada, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você e quem é do Ceará, mano, comenta aí se a viatura aqui, a Blazer, né? Ficou igual aí a do seu estado, mano. Eu achei que ficou incrível. Lembra bastante aí um carro do... Um carro do exército, né? Por ser camuflado. Mas é a polícia militar, mano. Eu achei bem massa, velho. Bem massa mesmo. Essa plotagem aqui tá incrível. E o detalhe também do carro, né? Tá bem da hora. Gostaria de receber essa sirene aí. Essas ferragens aqui. Em diversos carros aí do jogo, né? Só que, infelizmente, vamos esperar, né, rapaziada? Vai que chega em alguma atualização. Só que vai demorar ainda, né? Vai demorar bastante, mano. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui bem rápido. É as opções aqui na configuração, né? É bem diferente aqui, ó. Você trocar aqui o clima, né? Dia, noite e tal. Aqui já tinha, né? Esses filtros aqui de cor. Nessa época aqui já tinha. Não tinha a opção aqui, né? Aqui embaixo dessa aqui. A de FPS, né? Você conseguir limitar ali. E, mano, é basicamente assim que eram as opções, né? Aqui do jogo. As configurações. Há um ano atrás, né? Não tinha muita coisa. E eu acabei bugando aqui, ó. E deixei o jogo totalmente escuro, velho. Mas, rapaziada, é isso daí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Comenta aqui se você gostou.